Da-da-da O a-da O kiko-e Da-da E-da E-te-ma-da-mi A-mi-a-ni-ne-i-pe-i-ki-o-te-ra A-de-de O kiko-e Nga runga Itoku Ora anga Gorera e mo E-yaku E-maru iti O a-da Te-mi-i Te-mi-i-ne-ya-u-yako-e Te-mi-i-a-ra-arale-ya-o-ki-tepo-e-e-ea E-ta-i Lorima Tango-o-ku I-a-ta-gi-ta-gi-tokure-o No te o tu, o te inamaro Ya hara taku hara, hara no toku herei a koe Te mamai ne toku naka, no toko eki no hiaku aere mai No te o tu, o te inamaro Poata Tarara, tarara, tarara Tarara, tarara, tarara Ya hara taku hara, hara no toku herei a koe Te mamai ne toku naka, no toko eki no hiaku aere mai Te mamai ne toku naka, no toko eki no hiaku aere mai Andai Asi Tarara, tarara, tarara Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto